Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu não tenho nem palavras para começar esse vídeo aqui. Não é a minha praia, porque a minha praia é Apologética. O canal é feito aqui para Apologética. Só vou repercutir o que vou repercutir hoje, porque o internauta perguntou para mim o seguinte, Pastor João Flávio Martinez, devemos tratar os refugiados como pessoas pobres e miseráveis? O que a Bíblia diz? Aí ele continua, estou fazendo essa pergunta porque vi um deputado estadual por São Paulo, um tal de Arthur, do MBL, e ele disse que as mulheres refugiadas da Ucrânia são fáceis. São mulheres que se prostituem por qualquer valor. Eu queria saber o que diz a Bíblia. Qual é o entendimento da palavra de Deus com relação aos refugiados? Gente, esse canal, esse vídeo aqui, eu não vou nem passar vinheta, nem nada. Eu vou tocar daqui para frente e vou direto ao assunto. Eu ouvi o áudio na íntegra. Eu assisti na Jovem Pan, a Ana Paula Henkel, até perdeu a compostura, chorou, porque é uma afronta realmente às mulheres, ainda mais refugiadas, ainda mais num estado de guerra, que o cara sai daqui e fala que vai ajudar, e pelo que ele fala, ele não foi fazer bem uma ajuda às mulheres e aos homens e crianças e refugiados da Ucrânia. Ele foi fazer outra coisa lá, pelo áudio dele. Então, eu vou passar o áudio e depois eu vou ler alguns textos bíblicos. Porque a Bíblia leva a sério esse negócio de refugiado. Graças a Deus pela nossa nação, isso não tem a ver com o governo atual, pode ser qualquer governo. O Brasil está na Constituição, ele é uma nação que não lhe é permitido, isso está na Constituição, se envolver em qualquer guerra, seja a favor ou contra, mas sim sempre defendendo a paz. O Brasil é um país que sempre vai defender a paz. O atual governo abriu as fronteiras brasileiras para qualquer refugiado de guerra ser abrigado pelo Brasil. Nós já estamos abrigando milhares da Venezuela, da Argentina, e graças a Deus pelo Brasil. O Brasil é chamado da Galileia das Nações e é por isso que Deus ama o Brasil de um jeito, ao meu ver, isso é a minha concepção. Deus só pode amar uma nação que abre o coração para o refugiado de um jeito diferenciado. Aquele texto lá, quando Jesus fala assim, olha, eu estive nu e fostes me vestir. Estive com fome e me deste de comer. Estive preso e fostes me visitar. Ali o contexto é de as nações que apoiaram e apoiam o Israel. Ali era o contexto. Mais ou menos, de maneira escatológica ali, a ideia é de refugiado também. Não vou dizer que é literalmente de refugiados, mas é você apoiar aquele que está sendo oprimido. Vou passar aqui esse áudio, porque o internauta perguntou e eu acho que você tem o direito de saber. Vou rodar aqui. e eu cortei o que é mais pornográfico deste áudio. Então, repito, se você quiser ouvi-lo na íntegra, você pode ouvir aí nos canais que estão repercutindo vergonhosamente a fala desse deputado. Um deputado estadual que diz defender as leis não poderia fazer o que ele fez. Vou soltar aqui e você acompanha comigo. Ai, detalhe, hein, mano? Detalhe, hein? Detalhe, hein? Elas olham, cara. Elas olham e vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. E aqui, cara, a minha carta do Instagram, né? Cheia de inscritos. Funciona demais. Funciona demais. Depois eu conto a história. Eu falei, nossa, assim que essa guerra passar, vou voltar pra cá. Ah, sim, elas são gold diggers, que chama, né? Eu tenho... O Renan, ele faz uma viagem todo ano. É que nos últimos três anos ele não fez. Ele chama Tour de Blonde. O que ele faz? Ele viaja os países e vai só pra pegar a loira. Só que ele tem técnicas já. Ele já tá avançado. Pra começar, que ele fala sueco. Então, assim, o cara é viciado nisso. E ele me deu umas dicas, por exemplo, você nunca pode ir pras cidades litorâneas. Você nunca pode ir pras cidades que tem as melhores baladas. Você tem que ir pras cidades normais, porque aí você pega as minas assim. Você não pega ela na balada, você não pega ela na praia. Você pega ela no mercado. Você pega ela na padaria. Você pega ela, que nem a recepcionista do hotel que deu em cima de mim aqui. Meu Deus, não é possível o que está acontecendo. Acabei de cruzar a fronteira a pé aqui da Ucrânia com a Eslováquia. A fila das refugiadas, irmão, imagina uma fila, sei lá, sei lá, nem sei, estou sem palavras, uma fila, sei lá, de 200 metros, mais só Deusa. Só Deusa, assim, só Deusa. É sem noção, é inacreditável, é um bagulho assim, fora de sério. Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, a melhor, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. A última frase desse indivíduo aí, desse, não tem nem predicados, mas ele fala, ele compara as baladas do estado de São Paulo, brasileiras, as filas das baladas com as filas das refugiadas. É repugnante o que esse rapaz fala. Repugnante. No começo do áudio, ele fala que elas são fáceis porque são pobres, e ali é no sentido sexual. Nós sabemos que uma das coisas que a guerra traz é a prostituição para a sobrevivência. Não quero nem entrar no mérito, eu só estou aqui fazendo este vídeo por causa do internauta que perguntou. Então, esse cara aqui, eu espero que a hora que ele pousar no Brasil, ele seja primeiro preso, depois que ele seja exonerado do seu cargo, caçado do seu cargo de deputado, e que nós, brasileiros, façamos manifestações contra a fala desse rapaz. Isso macula o Brasil. O Brasil que mandou ajuda humanitária para a Ucrânia, trouxe de lá refugiados para ser auxiliados aqui no Brasil, dar auxílio a essas pessoas. Aí esse indivíduo pago com dinheiro público vai para lá para quê? Para sujar o povo brasileiro? Para jogar lama em cima da gente? É vergonhoso. É vergonhoso. Mas vamos para a Bíblia porque aqui não é um canal para tratar dessas questões políticas. Bom, eu estou com um artigo aqui aberto sobre refugiados e vamos ver o que a Bíblia diz. Levítico 19, 33 e 34, diz assim, quando o imigrante habitar com vocês no país, não o oprima. O imigrante será para vocês com o cidadão. Você o amará como a ti mesmo, porque vocês foram imigrantes na terra do Egito. Olha o que Deus fala na lei de Moisés. Vocês, povo de Israel, foram imigrantes lá no Egito. E vocês sofreram, foram maltratados. Não façam o mesmo com os imigrantes que têm na sua terra. Tratem bem. Se tem uma coisa que o oriental faz, ainda mais no caso aqui o judeu, é tratar bem o imigrante. Ele está falando, o imigrante deve ser tratado como um concidadão. Isso é muito importante. Outro texto, nós lemos Levítico de 33, 19 de 33 a 34. Agora Levítico 19, 9 a 10. Quando vocês fizerem a colheta da lavoura, nos seus terrenos, não colham até o limite do campo. Não votem para colher o trigo que ficou para trás, nem as uvas que ficaram no pé. Também não recolham as uvas caídas no chão. Deixem tudo isso para o pobre e o imigrante. Olha, nós estamos falando de um contexto aí de 3 mil anos atrás, 4 mil, 3 mil e 500 anos atrás. E a lei de Moisés está dizendo, olha, quando vocês plantarem, já deixem uma parte da plantação para o mais pobre e para o imigrante. Olha a preocupação com aquele que é imigrante. Porque quem está fugindo da guerra, quem está fugindo de um estado de perseguição, deve ser bem tratado, ainda mais por nós, que nos colocamos como pessoas tementes a Deus. É Deuteronômio 10, 18 a 19, diz a palavra de Deus. Ele faz justiça ao órfão e à viúva e ama o imigrante, dando-lhe pão e roupa. Portanto, amem o imigrante, porque vocês foram imigrantes no Egito. Então aqui repete de novo o que ele fala lá em Levítico. E aqui, gente, vamos falar, mas pastor, é o Velho Testamento. Eu já citei lá o texto de Mateus, mas tive pobre, me desse de comer, tive sede, me desse de beber. Além desse texto, vamos pegar todos esses textos aqui do Velho. Tem mais, eu não vou ler não, mas tem, senão o vídeo fica muito longo. O texto de Mateus 5,20 diz assim, que a nossa justiça como igreja de Jesus tem que ceder a dos escribas e fariseus que viviam a lei. Então se a lei de Moisés dizia que você tinha que tratar bem o imigrante, nós como igreja muito mais. E a igreja em nível mundial está trabalhando. A igreja brasileira está ajudando a igreja ucraniana, tem igreja batista, presbiteriana, Assembleia de Deus lá na Ucrânia. Os irmãos estão se mobilizando, muita gente está se mobilizando, a igreja está orando, mas não só orando, está agindo. Então, graças a Deus que essa palavra está sendo vivida. Então o internauta aí que perguntou, pela lei de Deus, o imigrante tem que ser muito bem tratado, muito respeitado. não só o ucraniano, mas o venezuelano, todo aquele que Deus colocar no nosso caminho como igreja de Jesus Cristo. Nós devemos ajudar, cooperar, no caso aqui, eles estão longe, mas se aparecer alguém aqui, se alguns aviões desembarcarem no Brasil, que nós possamos, se tivermos o privilégio de nos encontrar com essas pessoas, sermos amigos, companheiros, irmãos e ajudá-los no que for preciso. É mandamento. É mandamento. Nós devemos amar o imigrante e cooperar com ele. Em relação ao deputado, sem comentários, meu desejo que ele seja processado, preso, caçado, enfim, tirado da vida pública. E vou orar pela alma dele porque é uma alma perdida, mas perdida ao extremo. Ele é o líder desse grupo. O que fizeram para ter um bom trabalho no passado, mas não fizeram por amor, fizeram por outros interesses. Que Deus tenha misericórdia nessas almas. Divulgue esse vídeo, divulgue a verdade e se você tiver condições na sua igreja, se vocês estiverem fazendo alguma campanha, cooperem, porque Deus vai te abençoar por isso. Porque Deus nos deu esse mandamento de amarmos o imigrante. E oremos para que essa guerra acesse o mais breve possível e que Deus tenha misericórdia daquela região e não só daquela região, mas de todo mundo. Porque aquela guerra pode se espalhar. Que nós oremos com fé e na hora que pudermos e tivermos a condição, nos tornemos como está no mandamento aqui. Pessoas que amem os imigrantes, não que abusem dos imigrantes. Esse é o mandamento. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e que Deus te abençoe.